Fala aí buzineiro amigo, olha o Alex aqui do Guinchon, é da região, precisou de um socorro, toca a buzina aí ó Tá chegando, tá chegando, colocou a buzina marítima aqui ó, sensacional hein, virada pra baixo ali ó, já livramos o espaço do filtro que a galera pediu né, sempre trocando óleo, mantendo a manutenção em dia, ali não atrapalha em nada Vou pedir pro buzineiro caprichar de novo, vai É isso aí ó, precisou de buzina, só buzinas, precisou de guincho, olha o Alex ali ó